Olá, tudo bem? Visita e revisita. Como é a revisita? Muita atenção. Eu quero trazer para todos vocês também o informativo de um inscrito que acabou fazendo uma pergunta para a gente logo quando a gente estava próximo em trazer o vídeo sobre a visita e novas visitas que estão sendo realizadas para beneficiários que já receberam a visita, recebem a visita novamente, tá? Então tenha bastante atenção e cautela, pois essa dúvida dele é muito frequente e você precisa agir o quanto antes caso isso aconteça com vocês, tá? Porque ninguém tem obrigação de se manter em casa aguardando a visita, tá? Então você tem suas obrigações e você não pode perder o seu benefício por isso. Será que é uma jogada ou não? Bom, olha só. O que é a visita? Para que você entenda, essa visita que o Ministério do Desenvolvimento está fazendo é uma visita para atualização, correções ou até mesmo busca ativa, buscar pessoas que não recebem o benefício Bolsa Família e que precisam do benefício, tá? Então essa visita tem esse foco e não é investigativo. Se alguém estiver utilizando como uma investigação da sua vida, você pode aí facilmente entrar com uma reclamação que eu vou explicar ao decorrer desse vídeo. E primeiro, antes de explicar sobre as visitas e as novas visitas que estão sendo realizadas, por vários motivos, estão fazendo uma nova visita, eu quero deixar esse comentário aqui desse escrito, tá? É SPFC. Olha só o que ele colocou aqui para a gente. Eu queria saber se eles podem bloquear só por intervindo na minha casa e eu não estava. Entrevistaram uma vizinha que disse que eu trabalhava. Pode isso? Então ele teve o bloqueio porque foram na casa dele, ele não estava em casa e a vizinha disse que ele trabalhava. Bom, será que pode utilizar um terceiro para responder as suas perguntas, né? Então olha só, se fosse assim, eu não iria no CRAS e mandaria a minha mãe, mandaria uma vizinha, ó, não posso ir no CRAS, então vou mandar uma pessoa aqui. É a mesma coisa, porque eles estão fazendo atualizações. Então o fato de levar em consideração o que uma vizinha disse está totalmente incorreto. Porque, olha só, outra coisa aqui, se a vizinha falasse que ele tem dois filhos menores, será que iam acrescentar mais 150 reais? Porque quando é para tirar ou quando é para prejudicar, eles aceitam. E porque quando é para o benefício, eles vão mandar você voltar no CRAS ou vem em outro horário, né? Então, olha só, isso é muito perigoso. Não pode uma pessoa responder as suas perguntas, a pergunta é direcionada para você e não para um terceiro. Então, outra pessoa não pode responder por você, porque essa pessoa não tem o poder, ou você não deixou nenhuma declaração para que ela respondesse por você. Então, se você está bloqueado por esse motivo, eu te convido a você ir até o CRAS, o CRAS não resolvendo, entre em contato com o Ministério do Desenvolvimento através do 121. E isso não é só com ele, ele foi o último aqui, aí eu me lembrei, né, quando a gente veio fazer a volta do vídeo sobre as visitas e a revisita, então veio essa mensagem, a gente aí lembrou disso para reforçar para vocês. Não pode esse fato de ter o bloqueio, porque falaram que você trabalha, não pode. Mesmo se você trabalhasse, não pode ser ouvido, tá? Pode perguntar que horas ele volta, sabe dizer se ele final de semana está em casa, para eu poder vir aqui? Bom, isso pode, mas perguntar, né, uma investigação da sua vida está totalmente equivocada e você tem o direito de voltar para o programa Bolsa Família. Se esse foi o motivo, né, que a vizinha deu informações, declarações de você sem saber, tá? Então, o que acontece agora nesse momento? Muitas pessoas que receberam a visita e que não estão recebendo os seus pagamentos, não teve a atualização. Importante lembrar que após a visita, pode levar até um prazo de 30 dias para atualizar. Então, passando esse prazo, aí realmente você pode receber uma nova visita. Essa nova visita é de caráter para a atualização. Até a mesma coisa da primeira visita. Quem nunca recebeu visita, pode receber agora. E quem já recebeu a visita e não teve as suas atualizações, pode receber a visita novamente. Por que isso está acontecendo? Por causa de erros no sistema. Olha só. A pessoa vai na sua casa e toma as suas informações para fazer a atualização, tá? Ou as modificações que precisam ser feitas. Só que no momento ela coloca no sistema e o sistema não envia. Ou ela esqueceu de enviar, ou acabou passando o prazo para ela enviar os seus dados para o Ministério do Desenvolvimento. Então, pede uma nova visita. E o que eu quero relembrar para todos vocês é que precisa ter o cuidado com... Às vezes você pode ter uma vizinha, uma vizinhança, um amigo que não gosta muito de você, não vai com sua cara. E acaba realmente essa... Eu até trouxe um áudio de uma escrita que mandou para a gente, para o nosso Instagram. Que ela comentava sobre isso. Eu até botei aqui para vocês, isso tem aproximadamente quase um ano. Mas isso ocorre. Isso acontece. E isso pode te prejudicar. Mas aí você vai se perguntar, mas Silvas, será que eu não posso sair para comprar um pão? Será que eu não posso sair para atender um amigo, alguém? E de repente eu preciso estar em casa o tempo todo? Não, necessariamente. Mas depende também daquilo que você colocou lá. Ah, preciso ir no médico. Você pode pegar um documento que você estava no médico e ir no CRAS e pedir para fazer essa correção. Mas o que eu quero trazer agora é um alerta para todos vocês. Que as visitas começou com todo vapor. Eu trago isso aqui, uma exclusiva. E tenham bastante atenção. Caso foram na sua casa e você não estava. E às vezes você nem sabe o que falaram de você. Ou se o pessoal do CRAS foi até a vizinhança. Então você precisa se atentar quanto a isso. Se você recebeu essa visita e não sabe mais detalhes, procure o CRAS. Se você foi no médico, leva um comprovante, algo do tipo, pois você não estava em casa. E também, converse com eles lá. Tá bom? Mas já está acontecendo as atualizações novamente através das visitas e buscas também ativas. Tanto você que é BPC quanto você que é Bolsa Família. Compartilha esse vídeo que é uma nota de esclarecimento popular, muito importante para muita gente se atentar. Que Deus abençoe. Não esquece de se inscrever no canal. Ative o sininho. Deixe o seu joinha se você gostou. E não esqueça de deixar sua pergunta, sua dúvida e sua experiência. Que Deus abençoe e até mais.